Qual é o seu nome, senhor? Meu nome é Toi Marcos, irmão Mucabense, eu quero dizer os irmãos Mucabense, que no dia 10 de outubro agora eu sou candidato a vice-prefeito do doutor Taciso Regi. E desde já eu convido os irmãos Mucabense para uma grande carreata que sairá do bairro Vila do Açude no dia 10 de outubro, agora, sairá essa carreata do bairro Vila do Açude. Então desde já eu convido em nome do doutor Taciso Regi, meu nome, em nome de Rony, convido ao povo de Mucam para essa grande carreata que sairá do bairro Vila do Açude, onde eu colocarei 50 motos para correr diante da campanha minha e do doutor Taciso na cidade de Mucambo. Eu vou conseguir esse dinheiro para a carreata que vai sair do bairro Vila do Açude. Então eu convido desde já os motoqueiros da cidade de Mucambo que queiram aparecer na carreata no dia 10 de outubro. De manhã esteja no bairro Vila do Açude. Muito obrigado. Nada, parabéns, sucesso, felicidade. Fica com Deus.